Os 120 estudantes selecionados para o intercâmbio estudantil do programa Aprender é uma viagem do governo do estado se reuniram em Teresina para uma grande reunião de pré-embarque. Dez alunos já estão nos Estados Unidos, mais dois grupos de alunos embarcam nesta quarta-feira. Esse programa é importante porque vai preparar esses alunos para um outro programa do governo federal chamado Brasil do Futuro, né? Esse programa ele prepara os alunos, Brasil sem fronteiras, prepara os alunos do ensino superior para estudar, complementar o seu curso no exterior, a exemplo do que nós estamos oferecendo agora para os alunos do ensino médio. Os piauienses irão estudar um semestre letivo nas melhores instituições de ensino do Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Chile, Espanha e Argentina. Os países serão assistência de uma empresa especializada em intercâmbios estudantis e ajuda de aproximadamente 600 reais. Para o governador Wilson Martins, o programa Aprender é uma viagem é um grande passo na qualidade do ensino público do Piauí. Estamos, como governador do estado, viabilizando o Aprender é uma viagem no intercâmbio que permite às pessoas que são alunos e estudantes do ensino médio da rede pública estadual a fazer um intercâmbio e aumentar o seu conhecimento. Letícia Souza tem 15 anos e vai deixar o município de Valença para estudar no Chile. Apesar da ansiedade, ela deseja absorver tudo da experiência. Estou muito, muito, muito ansiosa, com expectativa muito alta. Isso vai ser uma coisa muito boa para mim, para o meu futuro. Além de eu ser fluente na língua, eu vou trazer a cultura de lá, o jeito que eles vivem lá e vou aprender muito isso. Cada estudante recebeu agasalho, mala e um tablet. Camila Ferreira quer repassar tudo o que aprendeu quando voltar para a Inhuma. Eu vejo que é uma porta que está se abrindo, é uma ótima oportunidade. Porém, eu sou muito nova, mas eu tenho que ir de mente aberta, me vestir de humildade, chegar lá não querendo saber de tudo, porque eu vou aprender e pretendo trazer muita coisa de novidade, de cultura para a minha cidade e repassar para todo mundo. Quando retornarem do intercâmbio, cada estudante irá desenvolver um projeto. Nós vamos solicitar que eles apresentem uma proposta de como o que eles aprenderam lá podem contribuir para o desenvolvimento social da comunidade que eles vivem ou da escola. Então, eles vão apresentar um projeto de o que pode ser feito para melhorar a vida das pessoas daquela comunidade, de que jeito que as pessoas podem melhorar e como que a escola também pode funcionar melhor. Obrigado. 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 Obrigado.